com ele mesmo, ele diz assim, a alma descansa, então o que ele quer dizer é que ele era um homem cansado, afadigado com as coisas dessa vida, trabalhou tanto, mas nunca conseguiu nada, e ele diz para a alma dele, descansa, deixa eu me dizer uma coisa meus amigos do evangelho, a alma não descansa com comida, com trabalho, com fadiga, a alma só descansa nos braços de Jesus, a alma só descansa com a consciência limpa, e que você vai dormir, não tenho certeza que Deus é o Senhor, e o diretor da sua vida, esse homem diz assim, a alma descansa, então o que a gente aprende aqui, ele era um homem sossegado, desesperado, por paz de espírito, só que ele consegue, ele comete nesse verso 19, o segundo erro, qual irmão Josivan, ele diz para a alma dele, come e bebe, quem já diz para a alma dele, come e bebe, que de forma comer e beber, qual é o erro dela aqui irmão Josivan, é que esse homem da parábola, ele confundia a vida material com a vida espiritual, alô meu amigo do evangelho, você pode ter dinheiro, você pode ter a geladeira cheia, uma conta gorda no banco, mas isso não substitui o vazio da sua alma, a sua alma só preenche com a presença de Deus, a sua alma só preenche com a palavra de Deus, a sua alma só preenche com as coisas espirituais, por aí vive milhões e milhões de vidas, ah, se eu for um showzinho ali, vai dar certo, ah, se eu tiver uma amizade com fulano e tal, naquele setor do trabalho, aí você tem amizade, você vai ao show, você faz o que você é, ah, se eu trair minha esposa e tiver um relacionamento novo, aí eu vou me preencher, e aí você traz a esposa e tem um relacionamento novo, e o vazio continua, o buraco continua, por quê? Porque a nossa alma, meu amigo, só está satisfeita com Deus, alá machuquem, alá machandarai, somente Deus satisfaz a nossa alma. E esse homem confunde, ele acha que a alma dele vai comer, ele diz assim, come, bebe e dança, a alma está carente, a alma do ser humano clama por Deus, a alma do ser humano dizem os antropólogos, os homens que estudam a mente humana e o comportamento humano, que não existe ninguém que não tenha a tendência de se gravar diante de alguém superior, até os índios, os índios que morrem.